Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Milene Aliverte, professora de violoncelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje, no dia 12 de julho de 2022, às 5 da tarde, nós vamos ter uma palestra muito interessante com a professora Bianca, que já está aqui nos aguardando. Oi, prof. Olá. Você é a Bianca, diretamente dos Estados Unidos. De Illinois, não é, Bianca? Isso? Illinois. Então, ela vai fazer uma palestra a respeito do método Suzuki, tá? O que é, como se capacitar para ser um professor Suzuki e oportunidades de estudo e trabalho nos Estados Unidos. Quem está nos auxiliando hoje é a Clara Lamônaca. Olha, Clarinha. Oi, Clara. De violoncelo em punho, claro, né? Porque não pode perder um minuto, tem que estar estudando também. Muito bem, Clarinha. Aí, exemplo para todos. Fim de semestre. Fim de semestre, né? A Clarinha está em Santa Maria, né? Estamos terminando o primeiro semestre de 2022, né, Clarinha? É. A URB, a gente está recém começando o primeiro semestre de 2022, então a gente está meio com o calendário ainda meio conturbado aqui. E a Bianca dos Estados Unidos, então nossa parceria total, né? Bom, então é isso. A gente vai te deixar, Bianca, bem à vontade para tu, enfim, dar o teu recado para a gente. Qualquer coisa, a gente está por aqui, tá? Obrigada. Oi, todo mundo. Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre o método Suzuki, a minha experiência dos últimos anos como professora Suzuki. Eu já trabalhei como professora Suzuki na Escola Tio Zequinho em Porto Alegre por alguns anos, antes de eu me mudar para os Estados Unidos. E comecei a fazer meu treinamento de professora Suzuki em 2012, então eu queria só dividir um pouquinho para quem não conhece muito bem o método e gostaria de aprender mais sobre, ou gostaria de ter a oportunidade de se capacitar para ser uma professora Suzuki, um professor Suzuki. E tem várias oportunidades de estudo que eu não sabia delas quando vim para os Estados Unidos. Eu acabei vindo para estudar meu mestrado em Cielo Performance e acabei emendando o mestrado em Pedagogia de Cordas, mas não era voltado para o Suzuki. Então, depois eu descobri que tem outras oportunidades linkadas com o Suzuki, onde tu pode conseguir fazer todo o teu treinamento junto com o mestrado em Performance em algumas escolas aqui. Tem como colocar os meus slides? Obrigada. Então, essa é a minha turminha do projeto que eu estou dando aula agora, uma das minhas turminhas de Pre-Twinkles. A gente começou faz oito semanas. Quando eu me graduei do meu mestrado, eu me mudei para Idaho para começar um programa Suzuki de Cielo numa cidade bem pequenininha, chamada Sandpoint. Eu morei lá por um ano e dois meses e quando eu saí de lá, eu tinha 23 alunos no programa. Começou com um aluno, uma aluna, uma mãe, que queria aprender Cielo, daí eles me contrataram e fui para lá. Então, para ver que as pessoas têm muito interesse em aprender Cielo e eles gostam do método Suzuki, é uma coisa bem famosa aqui. Tem muitas orquestras em escola, então tem programas de cordas, onde terceira, quarta série, eles aprendem instrumentos de corda, mas pelo Suzuki eles conseguem começar ainda mais cedo. Então, essa é uma das minhas... Daí, depois, esse ano, eu consegui um visto de artista que eu tinha aplicado, foi aprovado. E daí, com esse visto, eu tive a oportunidade de me mudar de volta para Illinois, que foi onde eu estudei meus mestrados, foi aqui em Illinois, no centro de Illinois. E eu consegui um trabalho agora no Music Institute of Chicago, que é uma escola bem conceituada, bem joia. E eles estão oferecendo esse projeto, que chama, é um projeto, um outreach program, que é para dar de volta para a comunidade de Evanston, onde eles têm um dos campos deles. Então, a gente começou com 15 famílias, 15 alunos, o mais velho tem 9 anos, a maioria é entre 4 e 5, 6 anos de idade. E eles têm aula completamente de graça. Então, o Instituto de Música de Chicago me paga, mas eles não pagam nada, eles ganharam instrumentos, os banquinhos, como vocês podem ver, todos os materiais. E a gente começou faz oito semanas esse projeto. Então, essa é uma das minhas turminhas de pre-twin, dos que recém começaram. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o método Suzuki, porque eu vejo que no Brasil, às vezes, tem um pouco de confusão sobre... Porque, assim, até mesmo quando eu comecei a dar aula, eu usava o livro do Suzuki, mas eu não tinha treinamento, e não tinha muita oportunidade de treinamento na época. Teria que vir para cá, até que em 2012, 2011, um professor do Canadá começou para o Brasil todos os anos para dar treinamento. Então, foi quando eu tive a oportunidade de começar. Mas o importante é que o método Suzuki é uma filosofia de ensino de música, baseada na maneira que as crianças aprendem a falar, também conhecido como o método da língua matéria. Fazendo a história curta, o Suzuki é um japonês, o pai dele tinha uma fábrica de violinos, e ele aprendeu música quando criança. E quando ele era adolescente, assim, ele se mudou para a Alemanha para estudar lá. E ele ficou muito impressionado como as crianças alemãs conseguiam falar alemão tão bem, era tão difícil para ele. E daí ele se baseou nesse aprendizado de como as crianças aprendem a falar a língua, não importa onde eles morem, e quão difícil a língua seja, as crianças aprendem naturalmente. Então, ele pensou que ele gostaria de ensinar a música da mesma maneira. Então, bem importante que o livro não é a filosofia, não é o método. Então, aquele livrinho do Suzuki que a gente compra, tem as peças lá. E ele é como se fosse um guia para os pais. Porque os pais auxiliam, né? Depois eu vou falar sobre o Triângulo Suzuki, eles ajudam na prática em casa. Então, tem uma guia e o CD vem junto. O CD é muito importante, escutar todos os dias. Mas não é tudo que a gente tem que ensinar para um aluno Suzuki escrito naquele livro. Então, por isso que o treinamento é bem importante. Na verdade, treinamento facilita tanto a vida. Quando eu comecei a tomar treinamento, eu fiquei pensando, nossa, era tão difícil iniciar um aluno antes. E agora eu tenho todas essas ferramentas. Claro que a gente vai aprendendo mais e mais com a prática. Mas é bem importante que o treinamento realmente é uma coisa que é muito válida. E ajuda também para a tua, como, para a tua prática do violoncelo, sabe? Coisas assim que, nossa, eu nunca notei isso. Porque é tão quebradinho em partezinhas pequenas para que criancinhas de três anos consigam entender que a gente acaba aprendendo um monte sobre o nosso processo de aprendizagem também. Então, é tudo baseado no ambiente. Assim como a criança, quando ela aprende a falar, ela já vem escutando os pais, todo mundo na sua volta falando aquela língua por um ano, até que eles começam a tentar imitar e produzir aqueles sons, que são as palavras, né? Uma coisa bem importante do método Suzuki, que é importante não só para o aprendizado de música, mas para a vida dos alunos, é a construção do hábito, da prática diária, como parte da rotina da família. Então, eu fiz um curso sobre como auxiliar famílias que têm crianças Suzuki com uma professora e ela tem um livro muito bom chamado Beyond the Music Lesson, que é além da aula de música, que ela fala sobre todos os pontos positivos de aprender música, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E ela disse que no primeiro ano, ela não está muito preocupada com um aluno assim, tocar maravilhosamente bem em um ano. um aluninho de 3, 4 anos de idade. Mas que a principal parte dela é que eles aprendam a ouvir o CD do repertório todos os dias e praticar todos os dias. Então, que tocar o instrumento seja a parte da vida. Inclusive, eu escrevi um artigo que foi publicado na revista da Associação Suzuki, que é relacionando aquele livro O Poder do Hábito, que é um livro muito bom, com o método Suzuki. Então, porque realmente é tudo a partir de construir o hábito. Então, para que aquela prática não seja uma coisa, um problema. Ah, tem que estudar. Não. A ideia, a gente sabe que não é fácil, mas é que aquilo com o tempo seja uma parte da vida daquela criança e daquela família. Escutar o CD e praticar. Pequenas sessões de prática. Três minutos, cinco minutos, mas todos os dias com consistência. Daí, tem a parte da leitura, que é uma parte que, às vezes, também tem algum problema de entendimento. E eu ouvi já, assim, de maestro no Brasil. Ah, é? Não sabe ler música. Parece que cria o Suzuki. Enfim, é. Esse mesmo é o livro. É um livro muito bom e eu acho que ela está terminando uma tradução para o espanhol desse livro. Então, essa ideia de que aluno Suzuki não lê música. Realmente, a gente não inicia alunos lendo música, porque uma criança de três, quatro anos, não tem cabimento tentar fazer uma criança dessa idade aprender a ler música. Mas mesmo estudantes que começam um pouquinho mais tarde, eles também, a gente usa a leitura tardia. Então, assim como a gente aprende a falar e a gente fala por anos, até que a gente começa a identificar as letrinhas, até que a gente vai conseguir ler um livro. Pensa quantos anos uma criança leva, né? Então, a mesma coisa. A gente aprende a tocar, a gente ouve, é muito pelo ouvido, um pouco de copiar, ver o professor fazer, mas a parte mágica de famílias que ouvem todos os dias do CD é que eles têm aquela música tão na cabeça deles que tu só dá a primeira nota e diz, olha aqui, vou aprender a próxima música agora, a primeira nota é essa. E eles tiram. Facilzinho, porque eles têm o autocorretor ligado dentro do ouvido, né? Se eles tocar uma letra errada, eles vão ouvir que não é o que eles deveriam estar tocando. E daí, eles corrigem. E as crianças não têm medo de experimentar. Eles vão, experimentam até conseguirem, entendeu? Eles são... A gente que fica preocupado com, ah, repetir, é chato. Não, criança não tem problema. Eles vão fazer um número de vezes até que eles entendam e sintam que eles conseguiram fazer. E eles ficam felizes porque eles não têm tanta expectativa como adultos têm. Mas, sim, a gente introduz a leitura musical. Preparação para a leitura começa cedo. A gente faz os ritmos, a gente tem cartões com os ritmos que a gente mostra para as crianças, faz no formato de jogos. só que não é associado com o tocar. Eles aprendem a ler primeiro fora do instrumento. E depois, a gente incorpora quando eles já estão tocando, assim, final do livro 1, tocando já com bastante influência. Eles começam a ter pequenas coisas. Tem um livro chamado I Can Read Music, que são, assim, linhas muito fáceis, mas que são, assim, só para começar aquele processo onde eles tocam e lêem ao mesmo tempo. É bem importante que se trabalhe muito em postura desde o início, técnica, boa sonoridade, sempre é uma prioridade de um professor Suzuki tentar que as crianças sonhem bem desde o início ou os alunos, não importa a idade que eles comecem. Trabalhar bastante coordenação motora, sabe, movimentos de fase que canta muito, então, o ouvido, né, combinado com coreografias, com movimentos de corpo para que eles tenham essa coordenação e percepção, que, como eu falei, vem muito da, da audição, identificação, beijos bem, bem pequenininhos, nota grave, nota aguda, sento quando ouviu uma nota grave, levanto quando ouviu uma nota aguda, tudo relacionado com o corpo. Então, as peças, elas sempre têm um componente técnico que deve ser ensinado naquela indeterminada peça e que devem ser desenvolvidos e que devem ser, na verdade, ensinados antes de chegar na peça, não é? Ah, vou tocar Ovinho de Meninos, que é o número 6 no livro 1, que começa com o arco para cima, a primeira peça começa com o arco para cima. A gente já está preparando eles muito antes naquele arco, muito antes de eles chegarem na peça. Então, toda a preparação já é feita com antecedência para que, quando eles chegam a aprender uma peça, eles já têm a técnica suficiente para conseguir fazer aquela peça sem demorar tanto e sem ser uma coisa, um processo doloroso. Outra coisa importante é o ambiente positivo, de encorajamento, muita repetição, sempre através de jogos, de brincadeiras e outra coisa muito importante do SUSU que é a comunidade. A gente sempre tem aula individual e uma aula em grupo, pelo menos uma aula em grupo, às vezes, dependendo do nível, eles vão ter um grupo de câmara, que eles vão ser parte, enfim. E também grupos para os pais, porque os pais também se sentem bem em fazer parte de uma comunidade onde eles podem discutir, ó, tô tendo problema com esse tipo, ele não quer estudar, porque assim, às vezes tu ouve do pai, né? Ah, o fulaninho não quer estudar bom? O fulaninho não vai querer tomar banho, escovar dente, se tu não estiver lá dizendo para ele, vamos lá. Mas é tudo a maneira como tu apresenta, então se faz parte da rotina, eles sabem que eles vão fazer tudo aquele dia, todos os dias, vai entrando num no esquema do hábito, né? Claro que eu não sou mãe ainda e eu sei que ser um pai SUSU, que eu acho que é muito mais difícil que ser uma profe SUSU. Então eu entendo, mas por isso que é tão importante que os pais vejam que eles não são os únicos, mas que eles entendam que tem um benefício tão grande para a vida daquela criança estar aprendendo música que vale a pena. E aquilo vai trazer coisas, benefícios não só como músico, mas como pessoa para aquela criança. O método SUSU que é baseado nesse triângulo SUSU, que está desenhado ali embaixo, que é a profe, o pai e o tielista, ou o profe, a mãe e a tielista, em que todos têm funções iguais. Durante a aula, o pai vai fazer notas, vai anotar coisas que precisa fazer, vai gravar vídeos, enquanto o professor ensina. Quando estão em casa, o pai vai ser o professor em casa, que vai coordenar as atividades, que vai ajudar, porque obviamente uma criança de três, quatro, cinco anos, ou mesmo um iniciante um pouco mais velho não vai saber o que fazer quando chegar em casa. Então não vão provavelmente lembrar qual é a rotina, o que eles têm que fazer, né? Então os pais são uma parte muito importante. Em alguns casos, os pais aprendem a tocar. o Suzuki, ele tinha os pais que ele tocava, ele era professor de violino, aprenderem por seis meses antes das crianças começarem a aula. No meu projeto em Aida Rô, a gente tinha os pais começando junto com as crianças, e eles vinham na aula de grupo, eles aprendiam, eles aprendiam todas as variações do Brilha, Brilha, Estrelinha, faziam um recital de graduação, onde as crianças e os pais tocam juntos, e daí dali em diante eles eram liberados. Claro que vários pais continuaram tocando cello, porque eles queriam tocar cello também, mas eles não precisavam mais continuar aprendendo as outras músicas do repertório, se eles quiserem, eles podem ser. O que que isso traz? Com paixão. Assim, quando eles tentam fazer um som, e eles veem quão difícil é produzir um som no violoncelo, eles provavelmente vão ter mais paciência com os filhos quando demorar mil repetições de Laranjada Doce para eles conseguirem ter um som decente. Então, é bem essa parte da empatia, né? E sim, o vínculo do pai com aluno é muito importante, e eu sei, por exemplo, onde eu morava, tinha muitas famílias grandes, assim, sete filhos, dez filhos. E, às vezes, o único momento que aquele pai ia ter exclusivamente com aquela criança era o momento da aula e da prática em casa. Então, é um momento especial para a família. E vários pais e filhos relataram como era importante para eles essa parte do dia dedicada à música, onde eles podiam ter essa conexão. E, como eu falei no livro da Christine Goodner, o aprendizado vai muito além da música. Aprender a música ensina persistência, que não é assim, sento, toco, saiu, bonito. Não, a gente tem que repetir várias vezes e continuar trabalhando sempre, sempre tem lugar para melhorar, a gente nunca termina de aprender música, né? A gente está sempre aprendendo, aprendendo. Ajuda na concentração, no foco, no início das aulas, o que a gente faz é, por exemplo, quando eu tenho essa minha aula de grupo, eu toco as músicas, eles sabem, se eu parar de tocar, eles têm que levantar, imediatamente, e às vezes demora, mas isso faz eles prestarem atenção no que eu estou fazendo, em vez de ficarem olhando para os lados, eles têm quatro anos, são muito pequenininhos, né? E daí a gente faz jogos, assim, ok, vamos ver se os pais levantam mais rápido que as crianças, esse tipo de coisa, eles adoram. Habilidade de superar desafios, através da prática consistente e paciência, então, aqui eu acho que é muito importante nesses dias de hoje, onde a gente mesmo, que nem tinha celular quando eu nasci, mas hoje em dia se demora um minuto para vir uma resposta de uma coisa, tu já fica, meu Deus, o que aconteceu com essa internet que não está funcionando? Hoje em dia, a sociedade é muito baseada na recompensa imediata, tu quer fazer uma coisa e ver o resultado, e música não é assim, então eu acho que isso é uma coisa muito válida para as famílias e para os alunos, assim, de verem que, sim, algumas coisas exigem esforço, repetição, persistência para que elas aconteçam. E como o Suzuki sempre dizia, melhores seres humanos através da música, o ponto dele todo era que essas crianças que aprendem música desde uma idade cedo, que eles vão ter um coração bonito, eles vão construir caráter, eles vão construir todas as habilidades que a gente já falou sobre antes, e vão ser pessoas de bem para a sociedade. Então, e daí é outra coisa importante disso, ele diz que qualquer pessoa pode aprender, qualquer criança, ele diria, e eu digo qualquer pessoa, eu já tive um aluno de 70 anos começando o tchelo, ele aprendeu. No ritmo dele, cada criança tem seu ritmo, cada estudante tem seu ritmo, mas todos podem aprender e todos são incluídos na comunidade. Essa foto que tem ali no fundo é do primeiro concerto que eu tive quando, então eu comecei a dar aula em janeiro e a gente teve um concerto em setembro, eu acho, foi o nosso spring concert. Aí tem os meus alunos, alguns pequenininhos, vários adultos, porque eu comecei uma ensemble de tchelos adultos e foi um sucesso. E uma das frases do Suzuki diz, exatamente isso, que a habilidade musical não é um talento inato, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida. Qualquer criança que seja devidamente treinada pode desenvolver a habilidade musical, assim como todas as crianças desenvolvem a capacidade de falar a sua língua materna. O potencial de cada criança é ilimitado. E isso é outra coisa muito importante, nunca subestimar. As crianças aprendem tão rápido, eles são esponjinhas. e mesmo os adultos, mesmo que eles demorem um pouquinho mais, eles vão aprender, eles vão ter uma vida melhor. Eu tive vários desses que eram, assim, pessoas que viajavam a trabalho, daí na pandemia ficaram isoladas, resolveram, eu preciso fazer uma coisa, senão vou enlouquecer, vou tocar tchelo, sabe? Então, todo mundo sempre me relata, assim, que é muito positiva a experiência de aprender música pelo método Suzuki. agora para os alunos que sejam aí ou tchelos profissionais que pensem em ser um professor Suzuki algum dia, então vou dar um pouquinho, assim, do passo a passo, se tiverem alguma pergunta, de como que a gente faz para começar a ser um professor Suzuki registrado pela Associação Suzuki das Américas. Primeira coisa, tem que se associar com a Associação Suzuki das Américas, tem um website, bem legal, se vocês puderem no Google lá, Suzuki Association of the Americas, tem até a opção de traduzir para português e tem uma anuidade para professores que é 80 dólares por ano. Quando tu se inscreve, tu tem o direito, assim que tu fizer o teu primeiro treinamento, a ter uma página de perfil que aqui nos Estados Unidos é muito usado, tu coloca o teu CEP e, por exemplo, uma família se mudou aqui para a região, eles colocam o CEP deles e colocam até 20 milhas ou até 100 milhas e vai aparecer seu nome lá e eles vão te contatar ah, gostaria de aulas para o meu filho. Vai dar por localização, assim por onde a pessoa está procurando e outros professores podem achar também para trocar informação se você quiser ver quem são os professores de Tielo na minha área. Eu vou lá e vou olhar no perfil do website. As pessoas vão poder ter a oportunidade de fazer treinamento, aplicar para bolsas de estudo e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde. Acessar um diretório de empregos que foi onde eu consegui meu emprego em Idaho. Eu olhei lá no site, era época de Covid, era o único trabalho que tinha para o professor Suzuki nos Estados Unidos. Hoje em dia, de Tielo. Hoje em dia, se eu olhar, tem um monte. Um monte agora aqui. As coisas não estão mais em lockdown. E recebeu o American Suzuki Journal, que é essa revista super legal, que tem artigos muito interessantes e tudo mais. O primeiro passo é completar o curso de filosofia na América do Sul ou o ECC, aqui que é Every Child Can. Aqui ele leva, dá para fazer até em um dia ou dois dias filosofia, acho que é um pouco mais longo. A boa parte é que tem agora, tem teacher trainers que dão filosofia na América do Sul. Já tinha o Eduardo Ludwen, ele veio para a Tio Zequinha uma vez dar um treinamento. Tem a Shinobu Saito do Brasil, que é japonesa, mas ela mora no Brasil. Então, a filosofia é um pouco mais fácil. E hoje em dia, tem cursos online. Então, isso facilitou muito, porque até antes do Covid, tinha que ir até um lugar, pagar hospedagem, pagar avião, tudo para fazer um curso. Hoje em dia, está muito mais fácil. E tem outras duas teacher trainers de cello na Argentina, Andréa Espinto e a Patrícia Pasmanter. O que ajuda também, em primeiro lugar, porque os cursos são espanhol, então, se alguém tem alguma dificuldade com o inglês, pode fazer o curso em espanhol. E é isso. Então, o primeiro passo é a filosofia. Todo mundo tem que ter filosofia para poder se inscrever para fazer um curso de livro. Aí, tem uma audição que tem que ser gravada e enviada e aprovada. Hoje em dia, eles estão cobrando 65 dólares pela audição para submeter e eles olharem a sua audição, ouvirem a audição. Para fazer de livros 1 a 4, pode ser a sonata em dó maior do Breval, que é livro 4, e a canção triste do Tchaikovsky. Essas são as peças que a gente tem que tocar num bom nível para que seja aprovada e possa fazer treinamento de um livro 1 a 4. Para fazer livro de 5 a 8, precisa mandar outra audição, que é a Elegia do Fure. E para livros 9 e 10, tem que ser o primeiro movimento do Hire em Dó, ou do Boccherini em Si Bemol. Porque essas são as duas peças de livro 9 e 10, são esses dois concertos. Então, mas essa de livro 9 e 10 pode ser compreensiva também. Se tu quiser no início, se tu está com o teu Heiden super em dia e quiser mandar, daí tu já tem para todos os livros para sempre. Não precisa mais fazer a audição nunca mais. Já está garantido para fazer todos os livros. E eu já ouvi de gente que não passou na audição. Então, eles realmente olham e veem se tu tem se tu está preparado, tem uma boa postura, uma boa afinação, sabe? O que tu está fazendo para poder ser um professor. Importante antes dos cursos é memorizar o livro inteiro. Então, cada vez que eu vou, o último que eu fiz foi o livro 5, eu tive que memorizar o livro 5 inteiro. e tem uma prova onde tu toca para o professor o livro inteiro. É mais ou menos como uma masterclass, mas é só tu e o professor. Às vezes, eles dão dicas super boas sobre o teu tocar mesmo. Porque, geralmente, os teacher journeys são bons de ler. Eu fiz com a Tanya Carey no meu livro 5. Ela tem 80 e tantos anos, ela ainda toca maravilhosamente bem. Era impressionante, assim, quando a gente estava na aula, eu fiz online com ela quando eu estava aí da rua. Ela mora aqui em Chicago. Inclusive, foi ela que me conseguiu esse emprego para eu poder voltar para a Illinois. Mas ela... Ela toca super, super bem até os dias de hoje, assim. Então, a gente tem como aprender muito do teacher trainers também. E eles vão analisar quando tu tocar para eles se tu sabe as arcadas de memórias, edilhados, dinâmicas, técnica, postura e a tua interpretação das peças. O que ela diz é tu não quer estar ensinando um aluno e olhando para a partitura. Tu quer estar olhando para o teu aluno quando ele estiver tocando para ti. Então, por isso que eles são. E também como exemplo, porque chega um ponto eles já sabem ler quando eles estão no livro 5, mas eles são tão bons ouvindo que eles aprendem as músicas assim, ó. Eles mal olham para a partitura. Então, se a gente quer ser um exemplo que eles aprendam as músicas e memorizem as músicas a gente também tem que ter a música memorizada, né? Parte boa do livro 1, curso de livro 1 é o curso mais importante porque a metade da semana leva uma semana inteira. A metade da semana é pre-twinkle, que é assim, todo o passo a passo do que fazer com um aluninho de 3 anos ou se for mais velho melhor, mais fácil até que eles cheguem nas variações do twinkle. Então, é um processo longo até que eles consigam sentar, focar, tocar várias outras músicas antes. Não é que vai chegar um aluno Suzuki e vai abrir o livro na frente dele e ensinar ele a tocar twinkle. Não. Tem vários, vários passos. Vários passos que, na verdade, já são preparação para toda a vida violoncelística deles. A gente faz muito coisa de movimento que já está trabalhando mudando de posição desde a primeira aula. Eles já fazem os saltos de esqui para ter a preparação do movimento do braço. eles não têm o arco logo no início. Fazem bastante mão de arco com um lápis ou depois com um arco que não é um arco de verdade até que eles tenham... Ela tem, eu acho que é um chart de 500 repetições de mão de arco até que possa ganhar um arco. Tem gente que usa até telinho de espuma no início quando eles são muito pequenininhos até que eles consigam sentar direitinho e aprender a cantar as musiquinhas e tudo mais. Então, essa parte do pre-twin ajuda muito é muito fácil dar aula depois que a gente tem o treinamento porque eles estudaram por anos e anos cada detalhezinho de cada peça eles vão te dar o passo a passo assim que tu prepara assim que tu faz isso. Claro, na hora sempre cada aluno é diferente vão vir as situações mas a ideia é realmente que os professores sejam muito bem preparados para poder ensinar. E daí tem as 15 horas de observação que é bem puxado no livro 1 que é assistir o professor que tu está tomando treinamento dando aulas online ou se for num curso presencial tu vai ir nas aulas dele e vai ver ele dando aulas para crianças daquele nível que tu está tomando o treinamento. E depois a gente tem que submeter um relatório das observações para que eles tenham certeza que a gente entendeu a atividade que ele fez foi essa e o objetivo era esse para ter certeza que a gente absorveu toda a informação que a gente precisava. Tem algumas tarefas escritas dependendo então, por exemplo para o volume 1 acho que tem que escrever tipo, como tu explicaria para um pai que vem no teu estúdio o que é a filosofia Suzuki em uma página então, tem que escrever aquilo e entregar ou às vezes tem que ler um livro ou para o meu livro 5 eu li esse livro Beyond the Music Lesson e escrevi um resumo do livro por exemplo, se tu quer que um pai leia aquele livro tu acha que vai ser bom para aquela família como tu explicaria para ele treinamento pode ser presencial ou online online é uma ótima oportunidade bem mais acessível não precisa estar viajando para lugar nenhum para fazer eu acho que no Brasil eu não tenho sabido de treinamento de cello sei que tem uma escola em Porto Alegre que tem trazido professores de violino e de contrabaixo para fazer treinamento então, às vezes pode ser que tenha oportunidades para fazer presencial mas online funciona super, super bem bem tranquilo os professores são super organizados fazem tudo funcionar super de uma maneira bem bem efetiva tem bolsas para professores latino-americanos se eles forem fazer o curso em festivais que nem no Festival do Peru eu estive lá uma vez muito legal muitos alunos tem outro no Equador e deve ter mais também se tu for na Associação Suzuki no site tu bota a tua locação e tu consegue ver todos os festivais que tem no mundo e todos os treinamentos que são oferecidos como eu já falei antes tem essas duas Teacher Trains na Argentina que são super gente boa e que são uma boa oportunidade de fazer treinamento em espanhol para quem acha que é mais difícil fazer inglês e tem outros tipos de cursos adicionais que você pode fazer eu acabei de voltar do Suzuki Institute em Chicago onde eu fiz um treinamento de uma semana só para aulas de grupo então a gente estava lá a gente tinha todas as técnicas da aula com essa professora chamada Carrie Beth Hockett que é uma especialista em aula de grupo que vem fazendo isso há muitos e muitos anos e a gente tinha aulas com ela pela manhã de tarde ela dava uma aula de grupo para crianças então a gente podia observar ela fazendo e nos últimos dias da semana a gente tinha que ir lá e apresentar um pedacinho da aula de grupo também para ela olhar e dizer dar feedback sobre como foi a tua comunicação com os alunos enfim é um pouquinho assustador mas vale a pena a gente aprende muito aí oportunidades de estudo então como eu disse eu não vim para estudar Suzuki tem esses lugares todos que oferecem esses mestrados que são em performance e Suzuki Pedagogy o que significa que tu termina o mestrado em dois anos e tu tem todos os livros do Suzuki treinados eu tenho cinco livros agora e alguns cursos extras então falta cinco para eu terminar todos os meus livros do Suzuki se tu faz um mestrado desse em dois anos tu termina o teu mestrado e tu já tem todos os livros curso de todos os livros que é uma coisa super legal tem também um artist diploma em pedagogia Suzuki em Chicago que é uma parceria do Music Institute of Chicago onde eu dou aulas com uma universidade chamada Roosevelt University que na aula é a Tanya Carey maravilhosa uma das que começou o Suzuki aqui para a Tchall nos Estados Unidos e o Ava Friedlander que é meu colega lá na escola também super super prof a boa então como eu falei a coisa boa é que tu termina todos os dez livros a coisa que eu acho que não é tão um benefício tão grande é que tu faça todos com o mesmo treinador eu fiz alguns livros com o David do Canadá e depois eu fiz esse último com a Tanya Carey e eu achei tão bom ter professores diferentes porque cada um vai ter o seu plano de ensino desenvolvido e conhecer pessoas diferentes e estilos diferentes de professores então eu acho que essa é uma coisa boa de fazer os treinamentos separados também que tu pode fazer no teu tempo faz um livro aí vai se prepara memoriza o próximo livro então não tem assim aquela pressa né eu venho fazendo treinamento há anos tive uns anos que eu não fiz nenhum treinamento quando eu estava no meu mestrado eu não tinha tempo nem dinheiro trabalhos em geral pagam então esse coisa de curso de aulas de grupo que eu fiz foi o meu trabalho aqui no Mesa do Instituto de Chicago que pagou o meu livro 5 também foi a minha escola lá em Adarro que pagou então geralmente se tu é um professor Suzuki tu vai receber oportunidades de treinamento pagas pelo teu empregador aí oportunidades de trabalho muitas inclusive o programa que eu deixei em Adarro pra voltar pra Illinois porque eu me adaptei melhor em Illinois que em Idaho é um pouco diferente o jeito que as pessoas são aqui e lá tá lá aberto eles precisam de um professor Suzuki pra dar aula tem um estúdio cheio de alunos essa é a Madeline uma das minhas aluninhas lá de Idaho ainda tenho dado aulas online pra eles até que eles encontrem um prof mas eles realmente precisam de um então tem bastante oportunidade outra coisa tu pode ser um teacher trainer que é um professor que prepara outros professores o processo é bem longo tu tem que tomar todos os livros e às vezes repetir alguns com diferentes professores tem um practicum que eles chamam que é onde tu vai dar aulas e ser avaliado pelas suas aulas estratégias de ensino é um processo bem longo tu precisa ir gravando as suas aulas pra que um dia documentando por exemplo um aluno desde o início pequenininho até chegar num livro avançado pro tipo provar que tu sabe como conduzir um aluno Suzuki durante a sua vida de violoncelista mas tem programas Suzuki em universidades por exemplo como eu dou aula online pra Universidade de Idaho a Prep Division eles tem um pre-college level então tem pequenos até que eles cheguem no nível de ir pra universidade então as universidades contratam professores Suzuki pra fazerem essa parte antes da universidade como eu disse escola Suzuki que nem essa que eu trabalhava em Idaho e que nem essa que eu trabalho agora essa que eu trabalho agora não é somente uma escola Suzuki é uma escola de música então eles podem escolher se eles querem fazer Suzuki ou tradicional tem inclusive uma academia que é pra criança alunos talentosos que eles dizem muito estranhos mas enfim pra gifted kids crianças assim que tem um dom onde tem músicos da Chicago Symphony dando aula e tudo e tem essas crianças que tocam super 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 bem quando tu vem fazer um mestrado ou um doutorado que tu vem estudar aqui sempre tu pode aplicar pra trabalhar por um ano depois que tu termina o teu curso que é o que a gente chama OPT que foi o que eu fiz eu apliquei e daí eu tive direito de trabalhar na minha área que eu vim pra cá pra estudar por um ano nesse meio tempo eu apliquei pra um Artist Visa que é esse Visa que é um de 3 anos e pode ser renovado pode seguir renovando ele o meu agora é pálido até 2025 então esse também te dá o direito de trabalhar na tua área então é bem é bem amplo o jeito que a gente faz a aplicação tu pode tocar orquestra pode dar aula fazer gravação qualquer coisa que seja dentro do que eu vim estudar nos Estados Unidos é um processo complicado o meu vício teve 281 páginas pra provar que eu sou uma pessoa de habilidade extraordinária no campo musical então eu tava morrendo de medo demorou bastante a aprovação eu tava assim meu Deus vão me negar então assim por exemplo o que que conta que eu fui principal chalice no meu mestrado da orquestra eles pedem que tu seja o solista eu não sou solista mas eu solei com a Milênio o concerto de Vivaldi várias vezes pra dois tchelos nos concertos em Porto Alegre conta você tem que ter o teu programa como assim como solista tem que ter artigos publicados então graças a Deus todos que eu submeti eu descobri que isso é uma das minhas paixões hoje em dia eu me lembro no início do meu mestrado eu vim pra cá e eu fiquei meu Deus eu tô aqui pra estudar cello performance e eu tenho que ficar nessa biblioteca escrevendo pra aula de pesquisa que tinha mas valeu a pena porque eu acabei publicando os meus trabalhos que eu escrevi na faculdade e eles foram publicados em algumas revistas tanto tem que ser publicada acho que basicamente é isso e todos os programas de recitais concertos e tudo e tipo uma agenda de concertos pro próximo ano e cartas de pessoas dizendo que tu é uma pessoa muito boa no que tu faz e cartas de empregadores dizendo que se tu ganhar ao visto eles vão te contratar não é assim daí ganhei o visto fiquei aqui desempregada vou pedir ajuda pro governo e daí tem os EB visas que é os employment based que vão ser green card que daí esses uma vez que tu ganhou pode ficar nos Estados Unidos pra sempre esse geralmente tu tem que ter um full time job pra fazer isso então seria 40 horas dando aula nesse instituto onde eu dou aula hoje então de repente até 2025 who knows não que eu tenha certeza que eu vou ficar que eu quero ficar nos Estados Unidos pra sempre mas por enquanto tá sendo uma experiência muito boa e como eu disse tá faltando assento ali mas experiência conta muito o que acontece aqui americano vai pra faculdade emendo mestrado emendo doutorado termino doutorado super cedo nunca deram aula na vida vem o pessoal brasileiro aqui pra um mestrado que nem o que eu fiz e vai dar aula a gente já deu aula desde sempre né então isso ajuda muito ajuda muito aluno brasileiro e assim a gente já tocou orquestra já fez várias coisas a gente se vira mais no Brasil então eles gostam muito na verdade de ter aluno brasileiro aqui porque a gente geralmente tem mais experiência de trabalho e realmente valoriza se tu tá aqui se mudou largou a tua vida pra vir pra cá tu vai dar o teu melhor né não é assim ah meu pai tá pagando a faculdade e eu não tô nem aí então faz uma diferença e é isso aqui é um pouco dos meus alunos lá em Sandpoint eu tinha essa orquestra de adultos eu fiz um recital lá no passado e eles todos tocaram na minha música de bis essa outra é uma aula de Mommy and Me que era o que os pais e os pequenininhos faziam a aula juntos esse é o meu aluninho Ocean que foi o meu primeiro de três aninhos começou lá em Sandpoint e a irmãzinha dele a mãe dele tava grávida aprendendo cello daí depois a nenenzinha nasceu e começou a vir junto nas aulas de cello esse bebezinho fofo se tiverem alguma pergunta alguma coisa que queiram colocar por favor mas é muito interessante não é a gente fica sempre impressionado com toda essa trajetória porque no Brasil principalmente quando eu era mais nova sempre teve muito preconceito com o Suzuki muito preconceito então é interessante a gente descobrir eu mesma cheguei a fazer o curso de filosofia Suzuki quando o Ludwenha veio aqui porque a gente precisa saber o que que é o método os pontos positivos os que a gente não gosta muito enfim sempre tem tudo tudo tem toda moeda tem dois lados e é importante e é inegável que as crianças que começam meus filhos começaram independente se vão seguir ou não a vida se transforma essa questão da aprendizagem musical do desenvolvimento da coordenação motora afina desde cedo do compromisso com o estudar e do compromisso de estar junto com a família com a mãe com o pai enfim com aquele responsável faz a diferença as crianças precisam a nossa vida assim muito louca às vezes acabam nos apartando acho que a Milene caiu ah tá não ficou só parada eu tenho uma pergunta a gente está caindo por isso que é bom a Clarinha estar junto porque se cai a internet eu tenho uma pergunta eu quero saber como é que funciona para alunos considerando que é algo muito focado em grupo até onde eu percebo como é que funciona com alunos que são mais tímidos ou que tem alguma dificuldade de comunicação uma dificuldade social algo assim se tu tem alunos qual é a tua experiência já tive alguns em geral eles acabam entrando no esquema claro que tu não vai ficar se tu vê que aquele aluno a gente faz muita atividade assim a passa cada um tem o seu momento de fazer um pequeno solinho numa atividade se tu vê que para aquele aluno é muito difícil tudo bem passa eles e assim é o tempo deles também eu vejo que os pais desses meus pequenininhos de quatro anos teve uma mãe que veio meu filho não quer estudar meu filho não está contribuindo na aula de grupo então acho que eu vou tirar ele não faz quatro semanas que ele aprendeu ninguém espera que uma criança de quatro anos e quatro semanas vai estar fazendo todas as atividades tem algumas que fazem né tem umas assim filosofia que fazem mas não é toda criança que é assim então o método respeita muito a individualidade de cada um se participar de uma aula de grupo é uma coisa que não fecha com a pessoa talvez o método que não seja a melhor opção mas também não é obrigado a gente só sabe que tem muito benefício e muitas crianças que eu via no início assim mais tímidas nas aulas de grupo com o tempo quando ela vai conhecendo as outras crianças eles realmente aprendem a conviver em grupo eu acho que é uma coisa muito importante eu tenho vários tem várias das crianças que assim que elas crianças de covid né que nasceu e daqui a pouco covid veio e elas ficaram trancadas e não conviveram com outras crianças então elas têm um problema uma dificuldade de seguir instruções e de fazer as coisas nas aulas mas eles aprendem sabe eu acho que é muito válido eu acho que vale dar uma insistida para que eles façam aula de grupo porque é muito divertido na verdade assim muito legal para os pais para as crianças para todo mundo essa coisa da comunidade é o que mantém eu acho eles motivados para seguir em frente a gente tem uma perguntinha aqui uma colocação do Tássio o Tássio está tocando aqui na OSPA né eu sei ele dá aula no Santos Suzuki né da Renatinha então ele fala que maravilha a participação da Bianca que o método Suzuki ainda precisa ser melhor compreendido e valorizado no Brasil sou fruto do método e sou muito feliz por isso parabéns Milene e Briand isso aí ó Tássio que legal né fazendo trabalho muito legal né agora eu não gosto né eu não fui aluna Suzuki quer dizer eu comecei eu já tinha 15 anos a tocar cello então eu já lia música então eu não fiz um Suzuki Suzuki mesmo mas eu sempre digo eu gosto de dar oportunidade para quem a oportunidade que eu não tive de começar pequenininha para outros estudantes olha a mãe coruja a mãe e o pai e o pai também ó isso aí muito bem a família reunida até no encontro de violoncelos é isso aí acho que a Milene caiu de novo mas a gente perguntas que eu vou recebendo vou colocando aqui para ti Oi Giovanni então eu comecei na verdade eu tive um convite para dar aula nessa escola Suzuki na Tio Zequinha em Porto Alegre em 2011 eu acho e dali que eu comecei a fazer meu treinamento eles disseram ah eu disse eu não tenho treinamento de Suzuki eles disseram mas tu está querendo fazer eu disse sim e daí em 2012 eu comecei meu treinamento então vinha esse professor de Suzuki do Canadá o David Eventik todo ano e eu fazia treinamento com ele e daí eu trabalhei por oito anos nessa escola Tio Zequinha no Brasil eu tocava no Orquestra de São Pedro também enfim aí eu vim para o meu mestrado aqui que não era totalmente conectado com Suzuki mas a minha bolsa era para dar aula e o meu mestrado era em performance e pedagogia de cordas e daí no fim depois que eu me quando eu decidi aplicar para esse OPT eu tá vamos lá procurar emprego e daí tinha essa oportunidade nessa escola Suzuki em Aida Rua e daí foi quando eu realmente vi que eu gostava muito de fazer isso e que era uma boa oportunidade para mim para ficar aqui no país então foi daí que eu foi o meu primeiro emprego e depois eu consegui esse outro emprego na Universidade de Aida Rua também os dois eram Aida Rua mesmo que eu da Universidade de Aida Rua ainda tenho daqui de Illinois porque é um é um trabalho online do aula online mas começou no Brasil daí eu tive um intervalo de treinamento até que eu agora voltei e agora eu tô em Chicago Chicago é a meca do Tielo Suzuki na minha escola onde eu dou aula tem vários professores treinadores que são meus colegas de trabalho que é maravilhoso são super generosos quando quiser vir assistir se quiser olhar meus vídeos dando aula tudo assim super dispostos a dividir o material contribuir então essa é a minha história com o Suzuki que legal né eu acho que é importante é importante porque aqui eu acho que no Brasil eu tava até conversando com a Núria é um celeiro de talentos a gente tem muitos talentos e talentos para várias áreas eu sempre falo pros meus alunos gente nós somos diamantes e a gente tem que atuar em várias áreas e é importante isso e eu acho que a pedagogia do instrumento a gente tem que trabalhar mais tem que realmente desenvolver imagina que oportunidade de ouro que tu teve né Bianca eu fico super feliz e acho que mais pessoas podem ter essa oportunidade agora com essa tua palestra foi bastante esclarecedora a palestra vai ficar né no Facebook então quem quiser rever né anotar aquela os conceitos né as páginas o livro os livros né então porque é importante né ter esse ponto de apoio também né e qualquer um que precisar ajuda ou qualquer Oi Dani eu fiz treinamento com a Daniela de Suzuki qualquer um que precisar de qualquer informação qualquer ajuda seja sobre estudar nos Estados Unidos mesmo que não seja relacionado a Suzuki ou qualquer coisa meu Instagram sigam-me e qualquer coisa por favor entre em contato adoro dividir qualquer coisa que eu puder ajudar pra que alguém que tenha interesse em vir pra cá isso é ótimo né e também pode escrever pro encontro de violoncelos que qualquer coisa a gente passa pra professora sem problema nenhum não é enfim Bianca nosso tempo tá chegando ao final eu gostaria de saber se tu gostaria de finalizar dizer alguma coisa antes da gente encerrar queria agradecer pela oportunidade Milene Ângela e o encontro de cellos que foi uma coisa tão eu acho que eu fiz desde o quarto ou quinto não sei mas eu eu me lembro comecei a tocar cello fui pro encontro de cellos totalmente perdido não fazia ideia do que eu tava fazendo mas assim eu guardo todas as lições e todas as masterclasses e todas as amizades e todas as orquestras de cellos que eu pude tocar na minha vida nos encontros de cellos no coração e pra mim é um orgulho uma honra muito grande poder estar contribuindo um pouco com o encontro e parabéns por seguirem com esse trabalho tão bonito do encontro de cellos é uma coisa realmente assim como a gente acha que ser um professor Suzuki pode transformar vidas com certeza o encontro de cellos transforma vidas de muitos dos estudantes de cello é uma oportunidade maravilhosa então muita gratidão Ai que bom né que é tudo que a gente quer uma perguntinha da Daniela eu acho que sim eu entrei no mestrado com 35 eu era mais velha eu digo o meu naipe eles me chamavam de cello mom que eu era principal cellos e era uma criançada de college assim todo mundo primeiro ano de faculdade mas eu acho que aqui não tem problema nenhum eu sei que Europa às vezes sim tem coisa com idade mas aqui nos Estados Unidos eu acho que vir pra um mestrado com a idade que tiver e de novo eles provavelmente vão valorizar muito tua experiência Dani porque tu já deu aula tu sabe tem experiência e provavelmente vai adicionar muito pro programa deles eu sei que a Dr. Ransom ontem deu uma aula e ela gostou muito de me ter no programa dela porque eu já tinha feito tantas coisas e pude ser assim exemplo pros alunos mais novos e pros outros que ainda não trabalharam que estão só em escola enfim então eu acho que tu geralmente os professores são muito legais e generosos em responder eu mandaria e-mail pras escolas a escola que tu esteja interessada se for em Chicago me avisa a gente sempre consegue um jeito de se encontrar mas eu acho que eles com certeza não eliminariam ninguém por causa de idade aqui nos Estados Unidos eu nunca senti nada disso pro visto também não importa a idade não tem nada a ver com idade quanto mais idade mais chance provavelmente tu vai ter porque tu teve por exemplo pro visto de artista tu já tem uma carreira uma carreira estabelecida se tiver concertos internacionais melhores graças a Deus que eu tive umas oportunidades de tocar em lugares então todos esses programas tudo conta tudo que tu fez na tua vida como um artista ajuda pro visto então tu vai ter provavelmente mais chance do que alguém muito jovem que termina e não fez muita coisa pra poder comprovar que fez mais alguma pergunta eu acho que o primeiro pensamento de alguém que quer realmente fazer essa essa tentativa de estudo nos Estados Unidos é investir no inglês né gente eu falo sempre com meus alunos inglês gente vamos vamos investir numa língua né pra gente e a primeira língua que a gente tem que saber é o inglês né sempre bem importante porque tem que fazer um teste né isso é importante né o TOEFL é bem chatinho eu quando eu tinha sete anos eu acho eu pedi pra ela precisar inglês foi meu anjinho da guarda disse vai lá e pede pra tua mãe precisar inglês que um dia tu vai precisar mas e mesmo assim quando eu tive que fazer o teste eu fiz aula particular com o professor somente pra me preparar pro teste tipo um mês antes eu fiz e exercitei bastante porque o TOEFL o teste é chato o jeito que o teste é tem coisas assim é 30 segundos pra responder é super estressante é uma prova de 4 horas graças a Deus eu passei no primeiro que eu fiz mas conheço gente que fez várias vezes até conseguir passar e realmente é o inglês e assim passar no teste é só a primeira parte daí tu chega aqui eu não tinha problema pra entender meus professores eu tinha problema pra entender os alunos criança pequena é difícil entender criança pequena em inglês hoje em dia eu entendo tudo mas levou um tempinho então realmente o inglês é uma parte muito importante comecem agora e tenha um professor assim sabe acho que é difícil aprender pode ser funcionar por aplicativos mas eu acho que realmente ter um professor é uma boa ideia e praticar assistir filme ouvir música sabe tentar fazer coisas assim pra que tu esteja no ambiente do inglês né que nem no ambiente musical no ambiente da música é isso aí bom é isso aí então tá gente a gente tem que se programar né e ano que vem a Bianca já tá se programando pra vir pra cá pra gente fazer um programa com ela né é isso aí então tá eu acho que a gente vai encerrando por aqui a nossa nosso encontro com a Bianca né Bianca muito obrigado por compartilhar com eles por estar conosco mais uma vez acho que foi muito legal a tua participação as tuas informações foram bem interessantes e é isso aí daqui a pouco a gente tem outra palestra muito interessante com Arthur Barbosa que vai falar sobre a obra pra violoncelo latino-americana que ele tá lançando né enfim vale muito a pena seguir por aqui então é isso gente Bianca beijinho tchau abração pra todo mundo boa sorte obrigada gente até mais obrigada obrigada obrigada